46 dos 50 municípios convidados ao projeto do SAMU já aderiram para a implantação do serviço de emergência regional. Nesta reunião, que fez parte da reta final da estruturação do projeto, foi eleita a diretoria do consórcio que irá gerir o SAMU no sul de Minas. Nós tivemos a assinatura de 46 dos 50 municípios. Nós tivemos o caso específico de Baipendi, que por uma divergência de informações, uma vez que eles têm a UTI e tem a ambulância UTI, de início não aderiram. E alguns municípios de pequeno porte, com 2.800 pessoas aproximadamente, que também no primeiro momento achou inviável, uma vez que o financiamento é tripartite. Mas a gente acredita que, uma vez implantado, nós vamos ter 50 municípios participando, até porque urgência e emergência acontecem em qualquer lugar. O secretário de saúde de Varginha acredita que, num prazo máximo de um ano, o SAMU esteja em funcionamento. Ele destaca que o serviço vai trazer melhorias para o atendimento médico aqui na cidade. Em primeiro lugar, a gente vai ter uma melhora do atendimento de urgência e emergência em nosso município. Então, a possibilidade de você ter um resgate medicalizado com a presença do médico, vai ser muito importante no atendimento, na primeira hora, de um evento agudo, como um acidente automobilístico, infarto e AVC. Então, isso por si só, ele já vai trazer grande valia no atendimento de urgência e emergência. Outra vantagem é que, hoje em dia, o financiamento da saúde, ele está muito nas costas dos municípios. E, com o SAMU, a gente vai ter a possibilidade de recursos expressivos, tanto do governo federal como do governo estadual, no financiamento da saúde. Então, vai se chegar a mais recursos que, até hoje, a gente não teria disponível. O SAMU, a partir de 2009, ele passou a ser micro-regional. Até 2009, uma cidade podia pleitear o SAMU isoladamente. Então, existe uma política, tanto do Ministério da Saúde como da Secretaria de Estado, de regionalizar o atendimento à saúde. E, isso é um dado importante, que eu acho que permite uma integração e melhora a qualidade de todos os serviços. O SAMU deve ter um custo estimado em R$ 900 mil por mês, dividido entre 50% parte do governo federal e a outra metade com responsabilidade a cargo do governo de Minas e das prefeituras participantes. É importante que a população entenda que há uma contrapartida federal, uma contrapartida estadual e uma contrapartida rateada entre os municípios. Logicamente, o objetivo nosso aqui em Varginha é fazer que o maior número de municípios participe para que, mais uma vez, não ocorra uma situação de sobrecarregar o município de Varginha na área de saúde. Então, é bacana a participação aqui porque tem vários prefeitos e vários secretários de saúde da região inteira sabendo que o município de Varginha não pode arcar sozinho com a saúde do sul de Minas.